E aí pessoal, tudo bom? Quarenteners, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, mais um vídeo de pele. Gente, tratamento de pele. É o que eu mais tô amando fazer. Então, vim aqui pra compartilhar algumas diquinhas pra vocês e vamos tratar do que da nossa pele. Eu vou fazer uma máscara de esfoliação e de tratamento, gente, de uma coisa que hoje é dia nacional. Do que, do que, do que? Café. E eu, como Erika Mity, uma fã inveterada de café, uma adoradora de café, gente, eu tenho que fazer até uma estátua de café. Eu vim compartilhar com vocês uma dica que eu encontrei na internet de máscara de café. O café tem muitos benefícios, gente. Um deles é antioxidante. Ele também revigora o cérebro quando a gente tá tomando, tá, gente? Então, eu tava pensando, se ele revigora o cérebro, ele acelera o cardiorrespiratório, né, gente? Ele trabalha muita coisa, então faz regeneração de células. Eu pensei, eu acho que deve ter máscara de café pra passar no rosto, né? E vai acontecer o quê? Vai tratar da nossa pele. E vocês podem ver, gente, eu tô no vídeo e estou sem filtro. Então, minha pele está ficando muito, muito linda. Então, eu espero que vocês também estejam fazendo esses tratamentos na quarentena, gente. Vamos aproveitar, porque a gente tá mais de 70 dias em casa. Dá pra fazer muita, muita coisa. Não precisa, gente. A gente ir pra cirurgia plástica, aplicar botox. Vamos ser naturais, tá? Porque, assim, na volta da quarentena vai estar todo mundo igual. Mas a gente vai estar linda e maravilhosa e radiante, gente. E o quê? Gastando um pouquinho. O que eu peguei? Gente, borra de café. Pra mim, não é o que falta, gente. Borra de café tem muito. E essa daqui, olha, eu separei um pouquinho. Mas ainda eu vou usar metade disso, tá? Porque o meu rosto não comporta tudo isso de máscara, tá, gente? Só se eu fizer pro corpo inteiro. O meu corpinho sensual. Então, bora, que eu vou passar as diquinhas pra você, tá, gente? Eu vou usar minha famosa espátula, que você já conhece. Eu vou usar como se fosse uma... Assim, olha. Eu acho que até é muito. Mas se sobrar, eu acabo jogando fora também, né? Porque não pode guardar, tá, gente? Porque já é usado. E outra, vocês podem utilizar, como fala, o pó de café normal. Mas se vocês já vão desperdiçar a borra, pode utilizar. E uma coisa que eu percebi, eu tava lendo também, gente, que o pó de café direto nas plantas, ele é ácido. Então, vira uma toxina e ele mata as plantas. E o que que acontece? Se a borra de café, ela acaba ficando um fertilizante. Porque ela já foi processada, teve água, essas coisas. E o que que aconteceu? Ela ficou menos tóxica, menos agressiva. Então, nas plantas, se a borra de café é bom, fertilizante, imagina nossa pelinha, né, gente? Vamos trabalhar isso, gente. Vamos cuidar. E outra, falaram pra mim, Erika, eu vou comprar, esperar passar quarentena pra comprar os produtinhos. Não precisa mais, gente. Olha aqui. Vamos lá. Tudo que você tem em casa. Borra de café. Precisa de café. Pode olhar lá que no coador de vocês lá, deve ter. Na máquina de café também, deve ter café. Pega uma colher de sopa de borra de café. E o que mais que a gente vai utilizar? Óleos. Óleos, gente. Óleos. Que eu amo óleo, tá, gente? Olha, nós vamos usar vitamina A. Vocês já conhecem aqui que eu sou apaixonada. São produtinhos que eu recebi que eu vou usar também, tá, gente? Vou usar óleo de café, que é da Enmousse, tá? Que estimula o crescimento, ativação capilar e ativação celular e dá mais brilho ao cabelo e à pele. Nutre e dá mais brilho ao cabelo e à pele, tá, gente? Então, posso utilizar óleo de amêndoa. Se não tiver azeite, gente, ou óleo de girassol, tá? Girassol vocês devem ter em casa, né? Porque vocês não usam óleo normal. E eu vou usar também, gente... Ai, que vazou aqui o negócio do café, gente. É uma coisa... Permacete de baleia. Uau! Gente, eu vou colocar aquelas coisinhas da baleia na minha cara. Vamos ver? Eu acho que eu vou usar essa, tá? Vou usar minha famosa vitamina A e minha famosa água termal da WNF, tá, gente? Que essa daqui é a de erva cidreira, que ela dá uma acalmada na pele. Então, o café vai deixar mais brilhante, mais vistoso, mais luminosa a pele. Vai ser um antioxidante. Então, o que vai fazer? Vai fazer com que elimine as células mortas. Então, a gente vai fazer essa esfoliação. Ele vai revigorar a pele. Vai dar mais tonicidade, tá? A vitamina A também é a mesma coisa. Ele vai fortalecer. Vai revigorar a pele. Vai dar mais hidratação, gente. E eu vou utilizar esse espermacete de baleia pra ver o que que ele vai... Ele dá mais brilho, dá elasticidade e a maciez. Então, eu vou usar. Eu vou usar, gente. Bora lá? Bora comigo? Espera aí. Voltei. E a consistência ficou assim, tá? Olha. Ficou bem oleosa. Bem molinha, olha. Eu vou aplicar um pouquinho no rosto pra vocês verem. Depois eu volto. Opa. Eu tô fazendo sujeira. Já volto. Opa. Gente, eu tô aplicando e esfoliando, tá? Eu coloquei 5 gotas de vitamina A. 10 gotas de espermacete de baleia. Um pouco de água termal, como vocês viram, né? Pra dar uma liguinha. E o óleo de café. E o que eu tô aplicando? Resolvi aplicar com a mão. Porque eu já vou fazendo a esfoliação. Mas eu tô colocando embaixo isso aqui. É bom fazer quando vai ao banho, tá, gente? Por isso que é bom fazer à noite. Não tem contraindicação. Olha, se vocês querem nessa região da olheira pra dar uma iluminada e clarear. Pode passar, tá? Só que vocês vão fazendo a esfoliação. Mas sem estregar aquela tipo de lixa, tá, gente? Porque a nossa pele é bem sensível. Então vai aplicando pra fazer essa esfoliação também. E aplica bem na região dos olhos. Ó, eu apliquei aqui na parte do... Vou colocar aqui em cima assim, ó. Onde tá esse vermelhão. Porque foi uma parte que machucou, né, gente? Não agora eu comi o jantar. E cuidado porque ele vai caindo muito. O mancha vai saindo muito. Então vocês vão aplicando. E na região que você quer melhorar as rugas, olha, o bigode chinês. Passa sempre esfregando pra cima, gente. Tá? Pra amenizar essa parte do bigode chinês. Pelo código de barras. Vamos lá. Vou ficar linda. Quarentena. Olha, eu não falei pra vocês que era muito, gente? Então vamos aproveitar que a gente tá fazendo aqui, né, ó. Aqui. Essa minha testa aqui que não adianta. Porque eu mexo muito, né? Também se eu passasse botox aí e ficasse paralisado, eu acho que não ia ser eu não. Bom, gente. Eu já volto, tá? Vou lá pra minha mão. Aí o que que acontece? Vamos deixar por 15 minutos. Nesse 15 minutos esperar dar uma secadinha. E depois eu volto aqui pra vocês. Enquanto isso, eu vou limpar essa bagunça que eu fiz, gente. E olha só. Resultado. E meu cabelo tá todo cheio de café. Mas é isso, gente. Gente, voltei. Depois de 15 minutos. Olha como ficou. Ela secou bem. Só que ela não fica aquela coisa nossa, dura e tal. Mas eu achei que já olhando ela, parece que deu até um visto no local que tá. Eu tô com medo porque falam que o café ele mancha um pouco a pele, tá? Mas se manchar eu vou usar essa loção de limpeza pro rosto que é de erva doce. Que é também calmante. Então, eu vou lavar o rosto e já volto pra vocês, tá bom? Gente, voltei. Lavei o rosto. Achei que fosse precisar passar a loção de limpeza. Mas não precisou, gente. Olha, ela sai normalmente. A pele tá muito bem hidratada, tá? Não sei se é também pelo tanto de óleos que eu utilizei, né? Eu usei a vitamina A, o espermacete de baleia, mais o óleo de café. Então, eu acho que deixou a pele muito, muito, muito hidratada. E olha só como tá bem luminosa. Vou tirar meu arquinho de reina do Papai Noel. E olha só como ficou, gente. O que vocês acham? Eu gostei bastante do resultado, gente. Vocês podem fazer umas duas vezes por semana, tá? Não precisa fazer muito, porque você vai esfoliar mesmo. Caso você não queira esfoliar, só queira usar a máscara, pode aplicar também normal. Aí, 15 minutos, você pode usar umas duas, três vezes por semana, se você não esfoliar, tá? Se você esfoliar, umas duas por semana, se tiver. Olha aqui, essa parte onde tava machucadinho. Acho que deu uma amenizada. Gostei bastante, gente. E a pele, olha, ficou bem bonita, né? Bem iluminada. Olha só. Ai, até eu tô achando que é... Ainda tem um pouquinho dos negocinhos de café, mas... Nossa, tá muito gostosa, gente. Se vocês gostaram, deixam um joinha aí, gente. Curtam. Compartilhem com outras pessoas pra conhecerem também essa máscara facial. Muito barata, muito fácil de fazer, gente. Vocês podem utilizar os produtinhos que tiver em casa. Dentro desses que eu mencionei. E não tem contraindicação, gente. Só pra uma viciada em café, eu amo. Se você não gostar muito... Normalmente, quem não gosta de café, mas gosta do cheiro, né? O cheiro é muito bom, gente. Fica... Fica muito macio mesmo. E eu usei óleo de café ainda. Nossa, fica muito bom, gente. Adorei. Adorei mesmo. Espero que tenham gostado. E até a próxima dica, tá, gente? De tratamento facial. E de beleza, gente. Que eu tô amando fazer isso. E compartilhar um pouquinho com vocês, tá bom? Beijo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.